Olá, tudo bem? Muito boa tarde, é um prazer imenso estar participando mais uma vez do programa Ponto de Encontro. Hoje é dia 25 de abril de 2018, quarta-feira de sol e calor na capital Trabalho. Faça um convite todo especial. Hoje é dia da contabilidade e no próximo sábado é dia da sogra Então desde já vai se preparando porque sábado que vem é o dia da sogra. Através do WhatsApp 981420208 Você participa conosco desse programa super especial ou através do Face. Faça igual, portanto, o Daniel Que está transmitindo ao vivo o nosso programa. Os nossos convidados de hoje são Em primeiro lugar, do meu lado direito, gostaria de apresentar Jesse Navarro, jornalista Trabalhou em vários jornais da região e foi um dos principais apresentadores, um dos primeiros aqui da TV Osasco Ele hoje, atualmente, apresenta o programa Momento na Rádio Mundial em São Paulo Para ele, inovar é colocar um cigano na política Jesse Navarro, nosso muito boa tarde Boa tarde, Gurupi. Você falou bem Inovar com ciganos, levando terapias alternativas também para o sistema único de saúde E é um prazer estar de volta aqui na TV Osasco E é um prazer estar falando com um amigo, um professor Muito prazer Que bom Ao nosso lado, vereador Tinha de Ferreira Ex-secretário de Esporte do município de Osasco Vereador pelo PHS E hoje, também, presidente do PTB O nosso muito boa tarde, vereador Tinha de Ferreira Bom dia, bom dia a todos Sabe os vereadores que estão aí em casa Nos vendo Obrigado, Gurupi, pelo convite Quero aqui também Saudar aqui a presença do Jesse Sobem, o nosso jornalista E só fazer uma pequena correção Eu sou vereador pelo PTB PHS, eu fui presidente estadual Até 2012 E 2014 Para cá, eu estou no PTB E fui eleito vereador pelo PTB Tá, e portanto, a correção Foi eleito pelo PHS E hoje Eleito pelo PTB mesmo Pelo PTB Eu desliguei do PHS em 2000 E início de 2013 E hoje é presidente, portanto, do PTB Do PTB É porque você foi muito tempo O presidente do PHS do nosso município E ficou essa história ainda É, eu fui durante nove anos Presidente municipal do PHS E durante sete anos Presidente estadual do PHS No estado de São Paulo Então, eu gostaria que você Passe por conosco do programa Ponto de Encontro Faça a sua pergunta Pode gravar um vídeo e mandar Eu gostaria de já Começando o programa Fazer uma chamada, Cícero Tem gente que já quer Participar conosco Do programa Ponto de Encontro Uma pergunta, portanto Oi, eu sou a Maíra E eu gostaria de saber Por que os ciganos têm fama de ladrão? Poxa vida, vai direto Por que? A Maíra está perguntando Por que cigano tem a fama de ladrão? Olha, grupinha O preconceito Está disseminado na sociedade Contra negros Contra índios Contra ciganos Qualquer pessoa que veio de baixo E ascende na sociedade Sofre o preconceito E os ciganos de verdade mesmo São pessoas em geral De boa índole São negociantes Algumas pessoas Gostam de usar oráculos Fazer previsões E os ciganos Eles mais contribuem Para a sociedade Do que atrapalham Existem pessoas De má índole Entre ciganos E também entre negros Entre políticos Como existem pessoas De boa índole Mas o que eu disse Para o Rossi Eu digo para você também Diga Tem tanto bandido Em Brasília Mas tanto bandido Em Brasília E depois É o cigano Que fica com a fama É isso que eu não entendo Tá portanto E fama portanto Dinha Gostaria de saber O Robson do jornal Correio Paulista Perguntou Gura Pia Faça a pergunta Para o Dinha Por que Como ele consegue Apresentar tantos projetos Na Câmara Municipal É o seu primeiro mandato Eu gostaria de fazer Por que consegue Tantos projetos Na Câmara Municipal E quantos hoje Você já tem Hoje nós temos Aproximadamente 380 projetos Ano passado Conseguimos apresentar 367 projetos O por que Eu acho que a função Do vereador Ela tem Ele tem duas funções É legisar E fiscalizar E eu estou fazendo Tentando fazer as duas bem Fiscalizar E legisar E através disso Vamos verificar Em outras cidades O que tinha De projetos bons Em cidades Num porte de Osasco E começamos Com uma equipe nossa De assessoria Que nós temos A de oito assessores E botamos esse pessoal Para trabalhar Porque muitas vezes Não é só uma ideia minha Mas em si Ideias que vem E nós vamos captar ela De acordo Como tem em outro estado Ou em outras cidades E assim começamos A fazer esses projetos Para o tamanho Da cidade de Osasco E tentando mudar Mas a nossa surpresa Maior Porque tudo tem início De vícios De iniciativa Que muitas vezes É iniciativa Do governo Do executivo Do prefeito E muitos desses projetos Estão sendo aprovados Pela Câmara E quando chega Lá na prefeitura O prefeito Devolve ele E vetando E muitos projetos bons Bons para as cidades Dentre eles Você poderia citar quais? Sim Tivemos aqui Um projeto que já é lei Que é o caso Do nosso Você hoje abasteceu Um carro a gás Dentro da cidade de Osasco Antes você ficava Dentro do carro Hoje não Hoje é proibido Você ficar dentro do carro Porque o gás De acordo com aqueles Que fizeram a sua adaptação Ou fizeram a sua instalação Ou em pessoas Que não tinham Essa capacidade para isso Tem um problema Dos vazamentos E muitas pessoas Já morreram nesse país Explodindo o gás Esse já é um projeto E lei E uma das leis Muito importante Nossa Que já também Já é projeto e lei Que é a passagem Do idoso de 60 anos Osasco era a única cidade Da região Que se cobrava Para os 65 anos Através do estatuto do idoso Coloquei um projeto Na casa Aprovamos Sancionamos E estamos agora As empresas de ônibus Brigando Contra A legalidade Dessa lei Na justiça Mas nós vamos ganhar Porque está dentro Do estatuto do idoso A tênis certinha A constituição federal E a questão de tempo Vai vigorar Logo logo Na cidade de Osasco Isso também Não é só projeto Ele já é lei Agora um dos projetos Importantes Que nós temos também É referente A rua de feira A rua de feira Que dá o desconto De 50% 50% para o IPTU Para o IPTU Para quem mora Em rua de feira Porque ele tem Todo o transtorno social De madrugada Começa a montar feira Barulho Não consegue dormir Tem que tirar o seu carro Antes Da garagem na madrugada Muitos deles Ficam o dia todo Infeliz daqueles Que é batizado ainda Premiado com a Barraca de miúdos De peixe Que mesmo lavando Jogando aquela água No fim da tarde Para a noite Fica o cheiro Durante dois Três dias Então todo o incômodo É dessas pessoas Então mais do que Fazer uma justiça social Dando 50% Do desconto No IPTU Quem mora Em rua de feira E qual é o papel Hoje Você faz oposição Ao governo do Rogério Luiz Qual é o verdadeiro papel Hoje De ser oposição Na Câmara Municipal Já que você Menoria Olha Foi uma pergunta Que as pessoas Da imprensa Dizem que é oposição Eu não estou fazendo oposição Eu estou fazendo o papel Que o governador Tem que fazer É legislar E fiscalizar Você fiscalizando As pessoas acham Que nós estamos Na oposição Eu não Porque os outros Não fiscalizam Os outros estão De acordo com o prefeito Então o destaque Acaba vindo para o Tinha Por quê? Porque acha que eu sou oposição Não, eu quero a coisa certa Eu quero que tenha médicos Nos postos de saúde Na unidade básica Nos postos de socorro Eu quero que tenha O remédio certinho O básico Para quem vai pegar Sua remédia de pressão Diabetes Tenha na escola Eu quero que tenha A merenda de qualidade O dinheiro Ser bem aplicado Ter uma gestão boa Da saúde Porque foi para isso Que eu fui eleito Eu tive quase 4 mil votos O povo acreditou Que eu tinha que fiscalizar E legislar Principalmente Fazer usar o dinheiro certo Porque o dinheiro Nós já damos ao prefeito Para poder usar durante o ano Se ele está usando errado A obrigação do vereador É ficar em cima É o que eu estou fazendo E isso acaba sendo Optado Com uma cultura de oposição Não é que eu sou oposição Que eu não gosto do prefeito É o que eu quero É que o prefeito Com a sua equipe Com o seu secretário Com a sua assessoria Use Faça o bom uso Do dinheiro público Que nós em dezembro Passamos a ele 2 bi Quase 2 bi 4 centos Para ele gestar Essa cidade E tudo sumiu Da cidade Você não vê nada Na cidade Não tem dinheiro Para nada Portanto Vamos falar também Aqui com o Gerson A primeira pergunta Perguntando Por que o Cigano Tem essa fama Exatamente De ladrão Eu gostaria De convidar o Cícero Para fazer a segunda Chamada Tem uma pessoa Querendo fazer uma Pergunta também Bom dia Meu nome é Cássia Eu gostaria de saber Por que os Ciganos Não param em lugar nenhum Estão sempre em movimento Gerson O que que é Por que o Cigano Não para Isso daí é outra lenda As pessoas tem o conceito Do Cigano A moda antiga O Cigano de hoje em dia Ele mora no condomínio O Cigano de hoje em dia Não anda vestido de Cigano Pela rua O Cigano de hoje em dia Tem comércio Gira a economia Em geral são empresários Você reconhece um Cigano Você vê nos anéis De um Cigano Assim Geralmente alguma corrente De ouro A riqueza A prosperidade É uma característica Dos Ciganos Que são empresários E existem também Aquela questão Da Cigana Do viaduto do Chá Que para você Para ler A mão na rua E aí Isso de certa forma Muitas vezes Acaba manchando A imagem Da cultura cigana Porque Existem pessoas Que não são Confiáveis Mas até entre Essas senhoras Que leem a mão na rua Isso não é realmente Uma coisa Que você vai falar assim Pô, a gente está Com o problema Das milícias No Rio de Janeiro E são as ciganas Do viaduto do Chá Que é o problema Da nossa segurança nacional Cigano não é ladrão Nada, Gurupi Isso daí é lenda É mito São coisas igual Fala Comunista come criancinha Sétimo filho É lobisomem Não é verdade Não tem nada disso É mito Você tem um programa Em São Paulo Exatamente E o que você faz Exatamente Lá na Rádio Mundial Na Rádio Mundial Eu sou apresentador Eles usam o termo Comunicador E faço parte De uma equipe maravilhosa O meu programa Vai ao ar Aos domingos Nove e meia da noite Lá eu falo De cultura cigana Lá eu leio Cartas para os ouvintes Falo dos meus atendimentos Com constelação familiar E falo também De projetos sociais Que eu tenho Trabalhado Batalhado Como por exemplo O projeto Oráculo do Povo da Rua O que é o Oráculo do Povo da Rua? O Oráculo do Povo da Rua É um trabalho em equipe Que a gente vai com terapeutas Consteladores familiares Massagistas Pessoal que faz cromoterapia Todos os tipos de terapeutas A gente tem ido na Praça da Sé Aí a gente vai na Praça da Sé E atende a população de rua O povo da rua Então atender o pessoal de rua Essa é a sua proposta Também através É uma das propostas A principal proposta É levar terapias alternativas Para o Sistema Único de Saúde Isso ainda não é uma realidade no Brasil Existem leis, por exemplo Aprovadas já Que Eles incluem a acupuntura Em alguns postos de saúde Você até consegue ver Mas já existem muitos avanços Na lei No papel Era para você ter acesso até A massagens terapêuticas No Sistema Único de Saúde Mas isso não está acontecendo E está faltando um representante Lá em Brasília Para lutar por esses direitos Na área da saúde E essa é a missão Mas a gente tem vários trabalhos Eu vou fazer depois uma pergunta Saber se nós temos algum cigano Exatamente na política Eu estive recentemente na Jordânia E lá existe também cigano Que participa da política Como na Europa Os ciganos lá têm uma vida muito boa Mas aproveitando através do WhatsApp 981-420-208 Já o pessoal participando E desde já o nosso muito obrigado Ao Carlos Com o final 87-69 Ele faz a pergunta para você, Jess Os ciganos da Europa Possuem uma língua e cultura própria Diferente dos países por onde passam Qual a maior diferença Entre os ciganos brasileiros E os da Europa? Olha, são todos ciganos das estrelas São espiritualmente conectados Pela egrégora do povo cigano E o povo cigano gosta de alegria O povo cigano gosta de festas O povo cigano tem magia E aí, na Europa E em diversos países Há diferentes tradições ciganas Aqui no Brasil Nós temos clãs de ciganos Então cada clã É igual, por exemplo, o motoclube Eles falam tudo a mesma língua Eles gostam de usar aquelas jaquetas Eles gostam de usar aqueles coletes Andar de Harley Davidson Mas cada motoclube tem sua particularidade Então é a mesma coisa com o povo cigano Mas quando você entra dentro Você vai acabar descobrindo que o povo cigano É um povo que gosta de felicidade Que gosta de usar anel Que gosta de acender suas velas Que gosta de ajudar o próximo Ler cartas É um povo que gosta de alegria e autoastral Voltando aqui para o Tinha Tinha, você foi secretário de esportes Nós, recentemente, nós perdemos Um grande patrocinador O vôlei de Osasco Perdeu, portanto, o seu principal patrocinador Por que, Tinha? Aliás, eu fui secretário de esportes Entre 2013 e 2016 No governo Jorge Lapas E, aliás, esse último contrato Foi feito em 2013 Porque geralmente fazia esse contrato Patrocínio para o vôlei anual E nós conseguimos, através de uma Uma exigência, não Até de um aperto Conseguimos fazer esse contrato Para cinco anos Que, aliás, venceu agora No mês de início de abril Eu acho que foi um descuido, né? Porque, sabendo Quem já assumiu um governo Há quase um ano e meio E não sabia que o contrato Ia vencer em abril E por que a Nestlé foi embora Então nós temos que tomar um cuidado E ver tudo isso O que que está acontecendo com a cidade? Será? Por que a Nestlé saiu daqui? Faltou Faltou o governo Está junto A prefeitura está junto Porque o time O vôlei Osasco Vôlei Clube Ele é nosso Não é vôlei e Nestlé A gente E se usa através do contrato O vôlei e Nestlé Tem que saber que é da cidade Osasco Que é da cidade Porque é vôlei Osasco Vôlei Clube Esse é o nome que está registrado lá Na Confederação Brasileira De Vôleibol E aqui na Federação Paulista O Nestlé é só o nome de batismo Para poder pagar a conta Pelo patrocínio bom Que eles colocavam no time Que aliás Era o maior patrocínio de vôlei Da América do Sul Estava aqui Um dos maiores do mundo E nós perdemos Agora tem que correr atrás do prejuízo Eu acho que foi um grande descuido Eu acho que a equipe Que estava cuidando disso Ou se não cuidou O prefeito Ele tinha que estar alerta a isso Porque tem as pastas O prefeito tinha que estar de acordo Que era o único patrocínio Grande da cidade E não cuidaram E ficou difícil Então uma coisa que realmente Faltou aí um grande descuido E faltou realmente Estar próximo Muito próximo Desse grande patrocinador Acho que se afastaram E aí se deu isso aí Foi embora E agora tem que correr atrás do prejuízo E vai ser difícil Arrumar outro patrocínio Faltou como a Nestlé Para esse nosso A possibilidade de vir Portanto o Bradesco Pelo menos a notícia Nessa semana Exatamente o Bradesco Seu próximo patrocinador Mas aproveitando Portanto a sua audiência No ponto de encontro Gostaria desde já Agradecer muita gente Pelo Facebook Muita gente acompanhando a gente Lixo tentando se criar Um problema muito grave Na cidade Nós temos aí Uma tal de PPP Que ao mesmo tempo Não é PPP Foi um contrato feito De 864 milhões Para 30 anos E a surpresa maior Consumiram 1 bilhão Em 10 anos E aquilo que tinha De contrapartida Nada foi feito O Tribunal de Contas Agora recentemente Em março Dia 8 de março Deu esse contrato Por irregular Depois de 10 anos E está sendo investigado Pelo Ministério Público Já com inquérito Está no CAECO Na Polícia Civil Sendo investigado As responsabilidades Disso tudo Agora o prefeito Tem que tomar atitude O prefeito tem que Simplesmente Parar isso Cancelar e fazer Um emergencial Porque a empresa Que está aí Ela não pode mais cuidar Do aterro sanitário Porque ela foi irregular No Tribunal de Contas Ela já está fora da parada Eu não sei porque Nós continuamos pagando Essa fortuna Que nós estamos pagando De quase 8 milhões Se com 3 milhões Nós resolvemos o problema De colher o lixo E levar Recentemente Teve esse programa Francisco Rossi Na época que o Rossi Foi há 30 anos Prefeito É o mesmo sistema Que pega hoje lixo Põe no caminhão E leva para um lixão E fazendo um transbordo Cargo de 3 milhões Então quer dizer Para fazer esse tipo de serviço Não precisa de PPP Que se prometeu tanto Nessa cidade Que ia ser a revolução Com usina Com isso Não tem nada disso Então já está na hora O prefeito Viu, senhor prefeito? Vamos cancelar Está na sua mesa Cancela E chama o emergencial Põe a empresa E vamos começar Vamos baratear Porque é 5 milhões Jogado no lixo Todo mês Isso significa o que? Menos creche Menos vagas Nos hospitais Leito Menos remédios Na saúde Um monte de coisa Faltando na cidade E nós jogando 5 milhões Por mês No lixo Isso eu estou denunciando Desde novembro Eu estou dizendo isso E estão lá brincando Até na hora Que vem uma porrada Em cima E não sabe porquê Ô Tinha Recentemente A Polícia Federal Esteve no IPMO Do município de Osasco E tem um projeto Na Câmara Municipal Relacionado A questão do IPMO Qual o conhecimento Que você tem sobre isso? Olha Tem dois projetos Do IPMO lá Que se trata Muita coisa disso E infelizmente Eu tive agora A par de tudo isso Que aconteceu IPMO também Está sendo investigado Pela Polícia Federal Aliás Não é Polícia Federal Está no Lava Jato Está no Lava Jato E aliás Tinha uma audiência pública Hoje Que eu estou cancelando Porque agora Eu preciso dessas informações Que venham de lá Da Procuradoria Federal E também da Polícia Federal Para me dar Porque são coisas Que se fala de fundos Dinheiro que colocaram lá Com o fundo nosso Do IPMO Investiu em lugar Que é fundos podres Dinheiro que não se vota mais É dinheiro jogado no lixo Jogado fora Então nós temos que ter Um cuidado muito grande Porque o IPMO Cuida da aposentadoria Dos nossos servidores públicos Então nós temos que ter Um cuidado muito grande É muita gente Trabalhando dentro dessa prefeitura Mais de 15 mil pessoas Ainda trabalhando Que vai depender desse fundo Então nós temos que ter Um cuidado muito grande Então o projeto Que já está lá há um ano Tem lá Para se doar da prefeitura 15 propriedades Para o IPMO E a forma que está sendo feita Ela não é adequada Não está adiando Não Não está adiando Estamos tentando acertar essa coisa Porque não pode se doar Se fazer uma doação Avaliar 15 imóveis Que valem 2 bi Para avaliar Para os 130 milhões Tem coisa errada aí Então essas coisas Eu estou tomando cuidado Eu estou pedindo Para os servidores Também Ficarem alerta disso Porque o único prejudicado Lá na frente Vai ser o servidor público Esse que depende Da aposentadoria Então eu tenho que ter um cuidado Então aqueles que querem Realmente tirar melhor As informações Me procurem na Câmara Procurem no meu gabinete Na sala 18 E nós vamos estar lá Para informar Mas esses cuidados Eu estou tomando, Curupi E estou pedindo agora Informação da procuradoria E pedindo também De um apenso Porque tem um processo De apenso Que incluiu O nosso IPMO no meio Então eu preciso saber O que está sendo investigado lá O que está ocorrendo Com esse negócio Do Lava Jato Se chegou aqui até os lados Que chegou da forma Como chegou Há duas semanas atrás Então alguma coisa tem Então nós temos que ter Um cuidado muito grande Antes de aprovar Alguma coisa Temos que ter que Responsabilidade Da Câmara Municipal Não é chegar lá A aprovar coisa Do dia para a noite Não Temos que analisar E ver bem Ver o que nós estamos fazendo Porque nós temos que ter Um cuidado muito grande Porque poucos não sabem O vereador Se ele vota errado E aprova errado Ele responde lá na frente Daqui a pouco Eu gostaria de fazer Uma pergunta para o Tinha Sobre a questão Que tem um projeto Na Câmara Municipal Na verdade São três reajustes Para os servidores Da Câmara Municipal Se fala em 10 Se fala em 70% Mas daqui a pouco Você responde Gostaria de falar com o Jesse Jesse você não Bloco No bloco não Anteriormente você falou Da questão da política Não temos ciganos na política Temos ou não temos E o que você tem feito Em relação a esse seu projeto De entrar na política Gurupi Não temos ciganos na política Mas o problema não é nem esse Qual é? Temos gente nova na política Esse é o problema E quando eu recebi o convite Para ser pré-candidato A deputado federal Pelo Carlos Marques Presidente do Partido Verde Ele falou justamente isso para mim Ele falou Olha essa eleição está vindo aí Ele estava comentando Em off comigo assim né Que ele desconfiava Que haveria um grande número De abstenções E de votos nulos E que era um grande momento Para novas caras aparecerem E ele viu que eu estava Por exemplo né Numa evidência ali Na rádio mundial É Você acompanha o meu trabalho Sabe né Eu fui aqui criado Nessa TV Osasco né No jornal Primeira Hora Aqui de Osasco Mas a carreira televisiva Começou aqui na TV Osasco E estava Estava num momento de ascensão ali Com muita audiência Na rádio mundial Ele falou Meu E você trabalhou Na editoria de política No jornal Primeira Hora Que foi até onde eu te conheci E tudo E você é um cara legal Para sair pré-candidato Então você quer Estar pensando Em entrar na política É isso? Eu topei Desde que eu pudesse Trabalhar Com a causa Das terapias alternativas No sistema único de saúde Como a principal causa Saúde em geral Cultura em geral Acesso para as pessoas Que são menos favorecidas É o contato com o povão Levando tudo O que não só os ciganos tem Mas a cultura holística em geral Tem para oferecer Tinha Ficou a pergunta anterior Como é que fica? Tem um projeto na Câmara Municipal Falando de um aumento Para os servidores Mas parece que vota Não vota Se vota E quanto que será Qual o valor percentual Do reajuste Para os servidores Da Câmara Municipal Olha, Curupi Está falando em dois Três projetos O único projeto Que chegou até agora Foi uma proposta Tapada na nossa mão Referente para ver O reajuste Do servidor Eu acreditar na mão Da relator Da Comissão de Justiça Eu acredito muito Que deve passar O repasso da infração Eu acho o momento Não tem esse aumento De 10% 70% Tem uma proposta Essa proposta feita Mas nós temos que analisar Ver o que é permitido também Hoje o dinheiro público Nós temos que tomar Um cuidado com ele Tem que ter uma gestão Mais, digo, de qualidade Então está sendo analisado Pela Comissão de Justiça Está na mão da relatora E eu acredito Eu acredito Que deve caminhar Pela uma linha Da infração Eu acho que nesse momento Não tem Não existe a recuperação O presidente O presidente falou Que não vai votar Nada além do que Fora da lei É isso? Fora da lei Eu acho que tem o que É a infração Eu acho que também Também eu sou da sua opinião Também Nós temos que estar votando aqui Porque a lei Eu permite Porque muitas vezes hoje A classe política Ela está muito Está muito baixa Qualquer coisa que vem Para a classe política Se bate Se bate muito Pelos erros que fizeram E muitos erros do passado Muitos erros Também presentes E até a gente entende A sociedade Entendemos o povo Que ele está revoltado Com a classe política Mas infelizmente Nós vivemos Uma democracia E nós dependemos De Congresso Nacional Dependemos De Assembleias Ativas E de Câmaras Municipais Para decidir Para decidir As nossas vidas A vida da população Então ainda O povo Não que ele tem Que começar A ver diferente Mas ele tem que Começar a perceber Que não adianta Só bater e xingar Lá dentro Do Congresso Nacional Tem gente boa Dentro da Assembleia Ativa Tem gente boa Deputados bons E na Câmara Municipal Também tem Não dá para generalizar Que os 21 vereadores São ruins Eu não estou lá Fazendo coisa errada Eu estou lá Fazendo a coisa certa O meu certo Ele é esse Se a infração Tem o direito De estar dentro da lei É mais do que justo Ser passado O nosso tempo Realmente está voando Desde já Gostaria de agradecer A participação De Jesse Navarro Que está lendo o tarot Está lá na Rádio Mundial Muito obrigado Pela sua participação Hoje aqui no nosso programa Gostaria De duas perguntas Você acha que o Lula É um político preso Ou um preso político E o meu muito obrigado O Lula É um preso político Sem dúvidas É o maior líder político Da América Latina Talvez de todos os tempos Uma pessoa predestinada Que tirou milhões Da miséria Que levou milhões À universidade À sua primeira casa Ao seu primeiro carro E isso é inegável A corrupção No governo Existe Desde 1808 E de certa forma O Lula não conseguiu Escapar Dessa questão Da corrupção Mas Ele foi o único Punido Por isso Agora eu quero ver Prender os outros Mas enfim Agora para Me despedir Eu queria muito Te agradecer Você é um querido E dizer que o meu programa Momento na Rádio Mundial Está no ar todo domingo 9h30 da noite É 95,7 FM Uma rádio holística Super alto astral A proposta Que eu tenho Eu vou te agradecer Porque senão não vai dar tempo Ah sim Mas só para dizer Que a gente não quer Não é contra A terapia normal Da medicina comum Tudo que eu quero É que A medicina comum Ela dá remédio A medicina alternativa Cura É isso Muito obrigado Jéssio O tempo está quase Dois minutinhos Tinha A mesma pergunta O Lula É um preso político Ou um político preso Olha É um Da forma como condenaram É um preso político E eu não vejo Dentro da legislação O porquê Da forma como condenaram E eu sou muito assim O que que diz A legislação Se eu estou se condenando Nesse país Se eu faz Alguém faz uma delação premiada Vai lá e diz Que você é ladrão Você vai ser preso Vai ser Aberto a um processo Julgado Condenado E está cumprindo pena Sem ter as provas Hoje Quer dizer Cadê Então vamos mudar a lei Vamos ao congresso Mudar Mudar tudo Não adianta ficar com Interpretação de outros países A realidade do Brasil É o que nós temos aqui E tem uma constituição Para ser cumprida Que é essa que foi lá Aprovada em 1988 Quando se corrigiram Tudo que dizia Que tinha abuso Do militarismo Nesse país Então acho que Tem que começar Também O judiciário Também Saber De que forma Está condenando Condenaram na minha opinião Errado E agora estão pagando Por toda essa pressão internacional E o que está acontecendo aí Eu acho que tem que tomar cuidado Com as coisas Querem acabar com a classe política Não sei Querem acabar com todos os políticos velhos Então já avisa Então faça uma lei Que não possa mais ninguém Ser candidato Mais do que uma vez E acaba de vez Não para fazer a forma Que estamos fazendo A corrupção existe Como se disse Não concordo Que é desde 1808 Eu concordo Que é desde 1500 Quando fundaram esse país Quando aqui Cabral teve A corrupção já tem de lá Então ela vem Ela está na veia Claro que nós temos que diminuir Temos que fazer os mecanismos Para diminuir E é isso que nós estamos E a classe política Que vai estar aí Para fazer isso Nesse momento Mas não tem outra forma Só através da ditadura Se não for através da democracia Tim, muito obrigado Pela sua participação Nós já estamos chegando Ao final do nosso programa Ponto de Encontro Hoje com duas grandes lideranças Tim, vereador na cidade de Osasco Presidente do PTB E o jornalista Jesse Navarro O Jesse Navarro Muito obrigado E até a semana que vem Se Deus quiser Tchau 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 Tchau